Acho que do duelo entre o lutador número 1 do mundo, peso por peso, contra o número 2, ninguém esperava menos do que o mais puro display de técnica, coração e resistência física, porque é simplesmente o melhor que o nosso esporte tem a oferecer. Slama Rachev vs. Alexander Volkanovski é tão raro porque os dois ainda estão no auge, tem o mesmo peso e ficou provado no UFC 284 que não há qualquer grande diferença de força. Em primeiro lugar, não achei o resultado polêmico, foi um 3x2 claro para o russo, marquei como 2 dos 3 jurados os rounds 3 e 5 para o australiano, e não dá para ir muito além nem forçando a barra. Sei que teve gente que marcou a luta para o Volk, mas não concordo, acho que já entramos na área do pensamento desejoso. Afinal, o Brasil era Volkanovski nesse sábado, o pessoal queria muito uma vingança para o Charles Dubronks, que inclusive estava lá. Vi alguns malabarismos aqui, a Lid, por exemplo, marcar o quarto round para o campeão dos penas, porque apesar do Slama estar grampeado nas costas, era ele que batia para trás. Mas quem chegou na posição de domínio e ameaçava com o checkmate era o russo. Se não chegou perto de finalizar, o Volkanovski com os soquinhos empurrados pela torcida também não. Agora, resultado à parte, para mim a rivalidade esportiva entre eles não acabou, porque o final foi inconclusivo. Não ficou claro quem é o lutador melhor. O quinto round foi do desafiante, que aplicou o knockdown, terminou batendo por cima e estava muito mais inteiro pós-luta. Acho que todo mundo ficou com a impressão de que se tivesse mais um ou dois rounds, Volkanovski venceria. Então foi uma luta absolutamente igual, né? Quando terminou, o pessoal ali, o Israel Adesanya, o pessoal da City Kickboxing, estava comemorando, como se ele tivesse vencido. O Volkanovski terminou muito forte. Pra mim, lembrou até Amanda Nunes versus Valentina Tchavchenko. A Lioa venceu, mas passou perrengue, teve gente pontuando contra e o final da rivalidade foi inconclusivo. Então aquele papo de que o Islã ia atropelar, passar por cima, obviamente era ficção. Volkanovski defendeu seis quedas e caiu só três vezes pro melhor wrestler da divisão de cima. Ele caiu, por exemplo, menos vezes do que o Armand Sarukian, que é grande pro peso leve e treina wrestling desde que nasceu. Ainda assim, Islã é um absoluto craque da bola na luta agarrada. É tanta variação e transição que, apesar da dificuldade, ele sempre consegue chegar em boas posições. Por isso que antes da luta disse aqui, se me apontam uma arma e minha vida depende de acertar o resultado dessa luta, provavelmente é com a bola de segurança. Islã por decisão. Porque, desde sempre, espremer três rounds contra o cara menos atingido da história do UFC, que porta a mais eficiente mistura de wrestling, judô e combate sambô, é complicadíssimo. Seria mais fácil um Volkha mais rápido e arisco, acertar o golpe certo na hora certa e achar o botão liga-desliga. Agora, em pé também não restou muita dúvida quem é superior. Concordo com a análise do Bachola, né? O Islã subestimou o wrestling dele e ele subestimou a trocação do Islã. Ainda assim, o Alexander levou a melhor na maioria das interações em pé. A velocidade, a constante troca de bases, a contundência com 70 quilos e também os chutes na panturrilha atrapalharam muito. Islã teve, sim, seus bons momentos em pé, tanto que eles se balançaram nos dois primeiros rounds, mas o que salvou a pele do russo foi o grappling. Repito, pra mim, o final é inconclusivo e algo me diz que eles continuarão vencendo paralelamente até um reencontro mais pra frente. Islã disse ainda dentro do octógono que precisa evoluir mais. Já o Habib no Twitter compartilhou o seguinte, abre aspas. Simplesmente o melhor. Provou isso numa luta dura e competitiva contra o melhor lutador ativo do planeta. Sempre há no que trabalhar, mas essa história vai permanecer por muito tempo no esporte. Sinceramente, nem acharia absurdo manter o Volkanovski como lutador número um peso por peso na atualização do ranking na terça-feira. Ele, inclusive, acha que não perdeu, abre aspas. Acabei de assistir a luta. Definitivamente ganhei os rounds 2, 3 e 5. Surpreso que não tive o braço levantado. Vamos fazer a revanche. Em qualquer lugar, a qualquer hora. Acho que o Volkanovski deixou a arena com aquele gostinho de é possível, me dê mais uma chance. A coletiva de imprensa, ele tava bem desapontado, achando que poderia ter feito mais principalmente no início e que o Islã não é tão forte assim. A gente viu a apreensão, a reza e a emoção do Islã quando o resultado tava sendo lido, né? Não é postura de quem tava certo da vitória. Aí entramos naquele campo da gerência das expectativas. Se você achou que o Islã atropelaria, a performance do Volkanovski te pegou no contrapé. Se você achava que o australiano tinha uma chance real, como eu disse aqui no canal, então ficou dentro do esperado. Agora a fita é a seguinte. Islã com 12 vitórias seguidas, né? Maior sequência ativa no UFC. Aguardo o vencedor de Charles Dubronx vs. Bneil Dariush. Ou Michael Chandler vs. Conor McGregor. Ou Rafael Fiziev se esse nocautear o Justin Gates depois de ter passado pelo Rafael dos Anjos. O plano dele é limpar essa rapaziada e se testar com 77kg em busca do duplo campeonato. Pelo que vimos hoje, a impressão é que esse passo extra pode ficar salgado. Mas de novo, Volkanovski é tão bom que posso estar completamente equivocado. Que os desafios do Islã no peso leve não sejam tão difíceis como foi o campeão dos penas. E não tem pra onde correr. Entre os pesos leves, Islã segue sendo favorito contra virtualmente qualquer um. Já Volkanovski tem encontro marcado com o Yair Rodrigues, o campeão interino dos penas. Pra mim, muitíssimo favorito porque volta ainda mais forte e confiante dessa experiência. Depois, caso o Arnold Allen passe pelo Max Holloway, vai ter que dar uma chance pro menino inglês. Mas também será muito favorito. Superando esses obstáculos, Volkanovski empataria o recorde histórico de defesas de cinturão do José Aldo. Naturalmente, se tornaria o maior peso pena de todos os tempos. E aí, poderia postular outro Tyrell Shot no peso leve contra Mahachévi ou quem tiver com cinturão. Enfim, clássico histórico entre dois gigantes. E ficaria muito surpreso se eles nunca mais cruzarem o caminho do outro. Claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre Islã Mahachévi vs. Alexander Volkanovski lá em Puff, na Austrália? Qual é a sua leitura dessa luta? Vocês viram apertado o resultado? Vocês viram o Volkanovski saindo maior do que entrou? Ou não? O Mahachévi controlou, foi soberano e é o número um peso por peso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Inscreva-se no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o like, ajuda bastante a gente seguir recuperando o engajamento aqui no YouTube. E não perca, desse mesmo evento vai rolar mais uma resenha em que eu vou falar sobre a luta co-principal, o Jack Della Madalena e coisas importantes dessa noite. Você clica aqui do lado e confere assim que estiver disponível. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima. E até a próxima.